Agora a gente fala da violência no Vale do Mucuri. O fim de semana foi marcado por assassinatos. Em Águas Formosas, um caso chamou a atenção, presta atenção aqui. Um homem, ele foi morto com golpes de faca. A produção deu uma volta danada pra me contar esse motivo ali hoje. É, o editor veio conversar comigo, você não vai acreditar. Porque eu cheguei pedindo água aqui, o Nike, no estúdio, né? Me dá água aí, Nike. Aí o editor, falando nisso, contou o caso. Diz que o motivo pra esse homem aí, ó, ter sido morto, é que ele pediu água. Ele pediu. E o suspeito do crime se sentiu incomodado com o pedido de água, não o copo d'água. Ficou incomodado. Miguel Braz vai fazer um balanço dessa ocorrência, das ocorrências da região pra gente. Miguel, Miguel Cruz Credo. Bom dia, aliás, já boa tarde pra você, viu? Excelente semana pra gente. Eneco, ótima semana pra você e para todos que estão conosco pelo Balanço Geral. Fim de semana violento na nossa região, viu? Mas, neste caso, que aconteceu na cidade de Águas Formosas, mais precisamente, na comunidade de Água Quente. A vítima é Gilson Alves Cirino, de 49 anos. De acordo com a polícia militar, quando as equipes chegaram ao local dos fatos, perto da casa do suspeito, próximo a um bar também, a vítima estava com a faca cravada no peito. A área foi isolada para os trabalhos de perícia e, após todos os procedimentos, o corpo de Gilson foi encaminhado ao IML, o Instituto Médico Legal, em Teófilo Otônio. Mas a situação foi a seguinte, de acordo com o boletim de ocorrência. A vítima teria tido uma discussão com o suspeito em um barco, na informação que está no boletim de ocorrência. Mas, depois disso, a vítima teria pedido um copo de água para o suspeito. O suspeito, então, teria ficado incomodado com o pedido, pegou uma faca e esfaqueou o Gilson no peito. Ele confessou este crime para a polícia militar e o caso foi encaminhado para a delegacia civil. Agora, o caso está sendo investigado pela polícia. Ainda na região, no Vale do Mucurírico, agora já na cidade de Catuji, aí já foi uma confusão, uma confusão entre vizinhos, que, de acordo com a polícia militar, terminou com três pessoas esfaqueadas e também houve agressões com um pedaço de pau. A situação foi a seguinte, como consta no boletim de ocorrência. Tudo teria começado após uma pedra ter caído em um cachorro e em um veículo de um dos envolvidos. Aí que começou a confusão. Um discute de um lado, um discute do outro. Com isso, um dos envolvidos pegou um pedaço de pau e agrediu uma das vítimas. Como consta no boletim de ocorrência, uma grávida de seis meses. Com isso, também, o segundo suspeito, que consta no boletim de ocorrência, que é portador de síndrome de Down, pegou uma faca e esfaqueou três pessoas. Uma das vítimas ficou com a faca cravada no crânio e ela conseguiu remover o objeto. A polícia militar foi acionada após os funcionários de uma unidade de saúde serem informados sobre esta confusão na residência dos envolvidos. Os três feridos foram encaminhados às unidades hospitalares de Teófilo Antônio e já os outros três, a delegacia para resolver toda essa situação que vem da cidade de Catuji. Nico. A região toda violenta, né, o Miguel Cruz, credo, gente. Em Catuji, confusão, é facada, é paulada. Lá em Águas Formosas, o sujeito vai pedir água, o outro vem dar um facado. Gente, que fúria, que pavor é esse? É, Miguel, a gente está tendo que ter muita disciplina para viver hoje em dia, tá? É, não pode brincar, não pode falar de qualquer maneira. O bom seria a gente mesmo comprar água da gente para não ficar correndo esse risco. Aí, dependendo do jeito que você pede a água também, lá na padaria ou na venda, é capaz também de ser ofendido. É impressionante. É, não pode brincar, não pode brincar, não pode brincar.